Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí, correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixi tu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia, amigos do Fishing Tour. Tchau. 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 da criança é muito bonita muito gorda soltar ela rapaziada e vamos pegar mais pesqueiro sabófe chintura pra vocês pãozinho lá no fundo é fatal nas patingona vem babando só arremessar na frente da pedra não dá dois minutos estouro na superfície começaram a aparecer mas não dá tempo dele chegar na isca e as patinga vem na frente arrebentando eu vim com ela do fundo até aqui arrastando lembrando aí que hoje se você entrar no www.roupasfishingtour.com.br você encontra a nova linha de roupas da step lc uma camiseta mais bonita que a outra eu estou fora de moda já estou usando o modelo antigo mas as minhas estão chegando já vou te falar em cada camiseta uma mais bonita que a outra dá pra fazer coleção e aí 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 o trabalho que dá um peixinho desse e aí e aí e aí e aí eu vou continuar a pescaria dele está muito divertida acabou que eu tô exausto e aí a vida de lá da parada de lado de cá um pouquinho e aí e aí e aí Joguei um pãozinho ali, eu olhei para trás, um estouro na superfície, não sei se é pequeno, se é grande, mas é do que entra, um redondinho aqui, cortou o meu líder em, cortou o líder, deve ser uma patinhona, um pacu, gente muito afiadinha, está bem enroçado aqui, vou botar o anzol, continuando essa brincadeira que está boa, continuo com a brincadeira de superfície, agora eu coloquei uma P40, seca mesmo, furadinha, encaixei no anzol, arremessei, arremessei um pouquinho fora da ceba que eu fiz, para tentar pegar os couros, alguma coisa bateu muito rápido, que eu nem vi o que foi, correu lá para o fundo, muito rápido, deve ser um peixe pequeno, provavelmente um redondinho, mas meu que fera, que peixe bravo. E aí, galera, Levar um tapa desse na cara que deve doer Vamos soltar a criança Feito 40 de novo Hoje eu não estou usando massa de fundo Porque pega muita carpa no fundo aqui Carpa pequena Vocês já estão cansados de ver isso Se de repente chegar aqui e não está comendo na superfície Pode mandar massa de fundo Que vocês vão pegar 30 carpa num dia Vale a pena Pescaria de ultralight As carminhas são divertidas Não é o correio E aí E aí Como briga esses peixinhos, a boquinha é novinha, os dentinhos dele, vê se dá pra ver aqui. Vou dar um brequezinho pra comer alguma coisa, daqui a pouco eu continuo. É, rapaziada, finalzinho do dia aqui, provavelmente entrou um couro agora, pelo jeito que correu lá pra pedra, já enroscou lá no meu pino, os tambacus sumiram, continuem na brincadeira do pãozinho. Vou tomar uma encrenca boa aqui, com medo de raspar a estrutura ali, já senti roçar em alguma coisa, a linha é muito fina. Não sei não, não vou forçar muito não. Pra quem enroscou no pino ali agora, acho que vou ter que ir lá soltar. Vou lá liberar o pino pra ver se não enroscou a poita em alguma pedra. Não pode ser tão pesado. O que pode ter acontecido é que de repente a poita do meu pino, tem enroscado por baixo de alguma pedra, e tá fazendo resistência junto com o peixe. Tá muito pesado. Olha isso. Nossa. Não é couro não, tambacu gordo, pretão, e tá enroscado em tudo do jeito que eu falei. Agora eu tô sofrendo aí. Eu não sei quantos nós ele deu em algum lugar por baixo com a minha vara do pino. Tá enroscada nele. E ferrou a minha carretilha do pino, de tanta volta que ela deu. Então tô tendo que acompanhar, junto com a vara pra lá. Porque se der atenção naquela vara lá, é muito maior que essa aqui, eu não consigo cortar a linha. Rapaz. Pescar sozinho é treta. Tô derretendo aqui, tô suando. Se eu tirar esse peixe aqui é uma vitória, hein. Muito pesado. Olha o tamanho desse peixe. Exausto, galera. Esse é um dos bitelos daqui. Que trabalho que me deu, hein. Acho que pelo menos é uns 40 minutos de briga. Na ultralight, enroscou em tudo. Perdi o carretel de linha do pino ali. Vou soltar ele que ele tá bem cansado e eu tô exausto. Olha o tamanho. Isso é louco. Vou soltar ele devagar aqui. Tem um bacu gigante. E aí A vano. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL